Os caminhos que eu passo A viola em meus braços É a minha proteção Em todas minhas batalhas Ela se faz de muralha Protegendo o coração Com ela enfrento saudade Mudo sempre a realidade Fugindo da solidão É o remédio mais perfeito É um escudo em meu peito Contra os mares a paixão Quando o amor vai embora Ela sem demora Vem me consolar Com ela nos braços Deus não existe a Deus Ele faça chorar Com ela enfrento saudade Mudo sempre a realidade Fugindo da solidão É o remédio mais perfeito É um escudo em meu peito Contra os mares a paixão Quando o amor vai embora Ela sem demora Vem me consolar Com ela nos braços Deus não existe a Deus Ele faça chorar